Muito bem, gente! Mais uma batalha acontece na Focolândia! Dessa vez, o Mago Emburrado está enfrentando os Aventureiros Heróis! Sereia Aquática! Super Foca! Vocês não vão escapar da minha magia! Essa não! Sereia Aquática, prepare-se para a batalha! Ataque da Foca Maluca! Sereia Aquática, agora dê o seu golpe! 1, 2, 3 e já! Dessa vez, o Mago Emburrado deu trabalho, hein? Sim! Eu estou muito cansado! Vencemos de novo! O dia foi salvo graças aos Aventureiros Heróis! E agora, que tal a gente passar o tempo brincando muito com os nossos brinquedos? Olha só! Eu tenho a Moana aqui! Brinca com ela! Eita! Tem o Marshall também! Olha aqui! Tem a Peppa! Princesinha Sofia! Ai, eu adoro ela! Esses heróis estão cada dia mais poderosos! Enfrentar eles corpo a corpo já não dá mais! Preciso de muita magia para poder derrotá-los! Mas vocês não sabem o que eu consegui! Eu perdi a batalha! Mas olhe só! Eu tive uma ideia! Eu vou fazer um boneco voodoo! O quê? Vocês não sabem o que é boneco voodoo? Basicamente, eu vou criar um boneco do Super Foca! E tudo que eu fizer com o boneco vai acontecer com ele! Para conseguir criar um boneco do Super Foca, eu tenho que juntar o boneco do Lucas a uma Foca! Mas para fazer o boneco do Lucas, eu preciso de algo que ele goste muito! Eu peguei o seu boné de aventureiro! E agora, só precisa da magia! Eu sou o mago emburrado e eu estou muito zangado! Vamos ver se deu certo! Vamos ver! Peraí! Peraí! É claro que deu certo! Olha ele aqui! Ué! 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 Olhem! O boneco do Lucas está pronto! Agora, eu só preciso da Foca! Eu tenho uma Foca em algum lugar por aqui! Agora, onde está essa Foca? Deixa eu deixar o boneco aqui! Ah, eu tenho uma Foca aqui! Deixa eu ver! Não! Isso é um dinossauro! Calma! Eu tenho uma Foca! Eu tenho uma Foca! Achei! Não! Não! É uma poderosa! Eu sei que tem uma Foca em algum lugar por aqui! Ah, cadê essa Foca? Ah, agora sim! Ah, uma Foca! É o PJ Max! Onde está a minha Foca? Essa não! Vou ter que roubar uma Foca do próprio Super Foca! Mas eu não vou usar a força! Porque não dá! Vou usar a minha magia! Eu tenho um brinquedo do PJ Max em algum lugar por aqui! Onde será que ele está? Onde será que ele está? Ai, rapaz! Eu achei! Eu roubei este brinquedo para alguma ocasião especial! E essa é uma ocasião especial! Eu vou tentar me aproximar do Super Foca! Dizendo que eu virei bonzinho! E roubar a Foca dele! Ha, 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 ha! Ah, lá vou eu! Ah, o ogro malvado! Eu sou Ladybug! É a Ford! Então se prepare para a batalha! Não, calma aí! Sou eu Gi! Sou eu! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ei, vocês! Algum de vocês viu o Super Foca? Ou a Sereia Aquática? Somos nós, mago empurrado! Prepare-se para a batalha! Calma, calma, calma! Calma, calma! Eu vim em paz! Em paz? Sim! Eu não quero mais ser inimigo de vocês, não! Tem certeza? Sim, sim! Eu, a partir de hoje, eu juro que eu nunca mais vou ser malvado! Ah, que bom! Então a gente pode quebrar a sua arma assim! Não, 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 não! Não, não, não! Não? Mas você não falou que não ia mais ser malvado? Você não vai mais usar isso então, né? Mas eu vou usar pro bem, pro bem! Pro bem da maldade! Tem certeza? Quem me garante? Quem me garante que você vai ser um mago empurrado feliz agora? Você quer saber? Eu vou dar até um sorriso! Olhe! Prepare-se para a batalha! De bonzinho ele não tem nada! Quer ver? Para, 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 eu trouxe até um presente pra você! Presente? Sim! Cadê? Um presente de amigo! Sereia Aquática! Ele me deu o mais novo brinquedo jato móvel do PJ Masch! Para você! Só para você! E para mim? Eu não quero roubar nada de você! Não te trouxe... Não, não! E roubar? É para os dois! Para os dois! Para os dois! Brincar! Roubar não! Brincar! Brincar! Ah, tá! Então esse brinquedo aqui é para a gente, né? Sim! Beleza! Vamos brincar! Vamos começar a brincar com esse brinquedo agora! Mas olha só! Peraí, 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 peraí! Tem aqui sereia aquática? Oi! Tem alguma coisa errada nessa história, hein? Você aí de casa, se souber de alguma coisa, conta para a gente! Beleza? Vamos lá! Vamos começar a brincar aqui! Vai ser maldade agora! Que legal, né? Muito legal esse brinquedo! Ô, ô Ice, vem brincar com a gente! Vem brincar com a gente, Ice! Tô aqui, Jolio! Tô aqui! Tô aqui gostando de ver vocês brincar, hein? Tô achando que ele tava encostando no Ice! Não, carinho! Carinho! Ah, ele tava fazendo carinho no Ice! Ah, tá! Então tudo bem! Olha só que legal isso aqui, né? Eu achei incrível! É do PJ Masch! Canta a musiquinha! Você gostou, Ice? Sim! O Ice adorou também! Ice! 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 Ali, vê seita ali! Ice! Cadê o Ice? Eu não sei! Cadê o Ice? Mago empurrado, alguém pegou o Ice! Mago empurrado, alguém pegou o Ice! Cadê o Mago empurrado? O Mago empurrado pegou o Ice! Ah, e agora? Como a gente foi tão inocente! O Mago empurrado jamais vai se tornar bonzinho! Aham! Só que agora, ele mexeu com o Ice! O Ice! Prepare-se, Mago empurrado, porque eu vou até você! Preparada? Sim! Mas vamos voando, né? Para a gente ir mais rápido! Vem! Estou meio por fora de voar, mas eu acho que focas e sereias não voam, né? Eu nado e você também! Eu também! Então vamos nadando! Vamos lá! Olha como ele tá forte! Ele quebrou o meu cajado novinho! Será que ainda funciona? Deixa... Agora eu vou ter que ir lá na lojinha dos vilões, comprar outro cajado! Mas o que importa mesmo é que eu peguei o Ice! E agora vou fazer minha magia! Vou transformar o boneco do Lucas Neto no boneco do Super Foca! Vamos lá! E agora, com os ingredientes secretos, a Foca e o Lucas Neto, eu farei o boneco voodoo do Super Foca! E vou enfrentar ele de longe! Tudo que eu fizer no boneco vai acontecer com ele! Não tem importância! Eu sou o mago emburrado! Estou muito, muito, muito zangado! Transformação! Transformação! Deu certo! A magia funciona! E agora, dancinha da vitória! E lá vai, e lá vai! É o mago emburrado! Vou começar fazendo uma cosquinha no Super Foca! Cota, 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 cota! Cota, 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 cota! No sovaquinho! Cota, 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 cota! Na orelhinha! Cota, 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 cota! Sereia aquática, a caverna do mago emburrado fica por ali! Sério? Vamos lá resgatar o Ice! Vamos! Para, sereia aquática! Ah, não! No sovaco, não! No sovaco, não! Para com isso, sereia aquática! Na orelhinha, não! Ai, 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 ai! Super foca! Ai, o que que tá acontecendo? Eu nem encostei a minha mão em você! Eu tô sentindo um monte de cosquinha! Mas não tem como! Tem sim, alguma coisa! Tem um bicho em mim, eu acho, então! Ai, meu Deus! Vem aqui! Ai, o bicho! É um bicho! Ah, não! No pé, 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 no pé! O que foi isso? Acabou? Acabou! Por um momento, eu comecei a sentir um monte de cosquinha! Parecia que tinha pó de mico em mim! O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Você tá sentindo? O que? Esse calor! Tá muito quente! Calor? Tá muito calor! Tá frio! Tô com calor! Tá frio! Eu tô com calor! O que que tá acontecendo? Tô com calor! Tô com calor! Assopra! Assopra! Churrasquinho de super foca! Ele não deve estar entendendo nada! E agora é hora do remelexo! Mexe, 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 mexe! Mexe a cabeça! Mexe a cabeça! Mexe a cabeça! Ai, sereia aquática! Tava muito calor! Passou? Ainda bem que já passou! Ai, nem acredito nisso! Tava muito que... Eita! O que que é isso? O que que é isso? Não sei! O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eita! Eita! O que que tá acontecendo aqui? Eu não consigo parar de me mexer! Super foca! Eu preciso fazer alguma coisa! Tô bem! Tô bem! Melhorou? Melhorei! O que que foi isso? Eu não sei! Eu não tô entendendo nada! É como se o meu corpo estivesse mexendo sozinho! Será que tá acontecendo alguma coisa comigo? Ai, meu Deus! Será que os meus poderes estão indo embora? Ahahahahaha! Eu não tô entendendo nada! Você aí de casa, se souber o que tá acontecendo, me avisa! Porque... Ai! 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 Para! 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 Para, sereia aquática! Para! Ai! Eu sou eu! Ai! Sereia aquática! Para de me dar peteleco no ouvido! Ai! 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 Eu adoro dar petelecos na orelha! E agora... Chegou a hora da água! Ele não deve estar entendendo nada! Ai! Ai! Passou! 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 Ai, minhas orelhinhas tão vermelhinhas! Passou! É! Superfoca! Olha o que tá vindo ali! Se rebaixa! O que que tá vindo? Como assim que... Como assim que... Jato d'água! De onde saiu essa água? Eu não sei! Eu não tô entendendo mais nada! E agora o meu poder especial! O poder do pum! Acho que eu exagerei! Aquela feijoada não me caiu muito bem! É melhor eu ir no banheiro resolver isso! Será que tem papel? Nossa! Quase me afoguei! Ai, agora sim eu tô sequinho! Bom, acho que eu tô legal! Vamos entrar na caverna do mago emburrado! Vem comigo, vamos lá! É pra lá! Nossa, sereia aquática! Que que é isso? O que que eu fiz? Não pede nem licença! Licença? Que fedor! Que futum é esse? Ei, super foca! Eu não sou teipum! Como não? Olha esse cheiro! Passou! Ainda bem que tá ventando! Nossa sereia aquática! Avisa na próxima vez! Sereia aquática! Essa é a caverna do mago emburrado! Sim! Vamos dar uma olhada lá pra ver se a gente encontra o Ice! Sim! Ice! 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 Tem que ser baixo! Ele pode estar por aqui! Você pode até gritar, mas tem que ser baixinho! Então tá! Ice! Ai, o que que é isso? Essa não! Ice! Ai, o que que é isso? Essa não! Não é pra gritar abaixada! É pra gritar baixinho assim, olha! Ai, sim! Ai, sim! Ai, sim! Super foca! Olha só o que eu encontrei! Super foca! Ainda bem que eu quebrei o cajado do mago emburrado! Mas olha isso! Peraí! Esse sou eu! Sim! É um boneco meu! É! Que bonitão! Por que será que o mago emburrado guarda um boneco meu? Não sei! Será que ele é o meu fã número um? Será? Por essa eu não esperava! Segura aqui, vai o boneco! O que que é isso? Não deixa o boneco cair! Por que que eu caí junto? Não sei! O que que tá acontecendo? Pega devagar aqui! Calma aí! Segura! Eita! Calma! Parou! Parou! Faz uma costinha no suvaquinho dele! Para! Para! Chega! Chega! Ah! Tá! Peraí! E para o boneco não ele? Não! Para! 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 Para que eu tô sentindo aqui! Tá! Tá! Peraí! Aqui tá escrito alguma coisa! O que? Boneco voodoo! Eu não sei o que que é isso! Você sabe? Não! Nem eu! Mas tudo que acontece com esse boneco acontece comigo! Deixa eu ver! Não! Joga na... Para com... Peraí! Tem um negócio aqui! É o livro de poções do mago empurrado! Aqui deve falar um pouco sobre esse boneco voodoo! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Para! 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 Para de fazer cosquinha nele! Que legal! Olha só! Parou! Parou! E no pezinho? Não! 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 Não no pezinho! Não! Não é minha patinha! Bom! Mas aqui falou também que esses bonecos voodoo podem ser utilizados para o bem! Então ele caiu em mãos erradas! Ele estava nas mãos do mago emburrado! Bom! Guarda bem esse boneco com muito cuidado! Porque o que acontece com ele... Faz mais cafuné aqui nele! Vai! Isso! Isso! Faz um cafunézinho aqui! Isso! Isso! Não derruba ele! Toma cuidado com ele, tá bom? Porque tudo que acontece com ele, acontece comigo! Sim! Guarda ele bem aí! E agora a gente precisa encontrar o Ice, não é mesmo? Sim! Cadê o Ice? Pera aí! Ice! Ice! Já sei, seria aquática! Procura por ali que eu procuro por aqui! Tá! Aqui! Encontrei! Ele tá aqui! Opa! O que que é isso na sua mão? Tá brilhando! Vai! Vai explodir! Ué! Esse boné é meu! Eu sei! O que que ele tá fazendo aqui no lugar do boneco? Eu não sei! Já sei! O quê? Eu li alguma coisa aqui que tava falando sobre isso! Cadê? Aqui, olha! Tá dizendo aqui! Pra fazer um boneco voodoo, precisa dessas coisas aqui! Ele precisou do meu boné! Ele precisou do Ice! Agora tá explicado! Quando eu tirei o Ice de dentro da magia do caldeirão, o feitiço se desfez! Hahaha! Bom, vamos embora daqui enquanto é tempo! Salvamos o Ice! E vamos levar esse livro de poções junto! Pra dar uma bela lição naquele mago emburrado malvado! Vamos lá! Vamos lá! Olha! Eu acho que eu exagerei na feijoada! Eita! Agora é hora de brincar com o Super Foca! Mais um pouquinho! Ué! Cadê? Cadê? Eu deixei aqui! Ah! Cadê? Cadê o meu livro de poções? Ele custa muito caro na lojinha dos vilões! E agora? Com meu cajado quebrado? Sem meu livro de poções? E sem o boneco! Ser vilão não compensa! Fui roubado! Fui roubado! Acho que eu vou ter que pedir ajuda a um herói! Super Foca! Super Foca! Quem tá me chamando? Você não sabe o que aconteceu! O quê? Pegaram todas as minhas coisas! Pegaram meu livro de poções! O ice e o bonequinho que eu fiz pra te enfrentar! Muito bonito! Não é mago emburrado? O bem sempre vence o mal!